MÚSICA Obrigado, Daniel, e estamos de volta ao programa Win Bible ao vivo para todos os lugares onde há um sinal de internet e que possa ser captado aqui pelo seu computador ou a frequência aqui da canal DJ ou Rádio Unimeral É isso aí, Rádio Unimeral Só tem movie aqui, eu nunca vi tanto movie É movie, é movie que não acaba mais Impressionante Movie, man, movie Todo tipo de movie aqui Ah, e estamos aqui na companhia do Dom Perina, que já contou altas histórias Maravilha É, e a galera tá aqui, sintonizada, vamos ver como é que está a galera participando no WhatsApp aqui do programa Revival Presta atenção na mensagem, já tem gente ligando aqui, ó Opa Vamos, peraí, deixa eu só passar a mensagem, como é o WhatsApp, rapidinho, ó Aqui aí, galera do canal DJ, boa noite, Willinha, boa noite, Léo Opa Boa, Marcelo Derrubou 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 Vamos atender esse terreno Vamos atender aqui, ó Fala aí Vamos ver quem tá falando do outro lado do Alô O aparelho via WhatsApp, que é uma ligação grátis Gratuita Olha aqui a tecnologia Alô Alô, ele Oi Opa Eu posso adivinhar só no primeiro tom O primeiro tom da voz, eu consigo adivinhar, é quase como Quantas notas Silvio Santos, quantas notas Quantas notas Uma nota Uma nota Uma nota só Vamos lá O que tá falando é o Júnior Alô Acertou Acertei, aê, ganhei um carinho Pabllo Salve, Júnior Qual a música, Pabllo? Qual é a música? Fala, Júnior Vamos ver no disco, vamos ver se você vai lembrar o nome Fala aí E aí, Júnior, tudo bem? Não é, coelhinha, vamos ver se ele acertou o nome Vai lá Do disco que eu tô esperando aí me falar se vai conseguir Mas você falou que já tava atrás, eu já sei qual é essa música aí, eu arrumei pra ele já Olha aí Não, eu já tô atrás, eu não achei ainda Não, eu já achei pra você, eu vou te arrumar, tá? Fica tranquilo Ô, Júnior Eu penso em você, Júnior Ô, fechou Só me fala, vó, que eu compro Ô, ô, Júnior Precisa ser importado? Não, pode ser nacional também O meu nacional, pô Pode Tá ouvindo, Júnior? Fechou, deixa eu falar mais uma coisa Fala aí O programa tá sensacional, demais Tô gostando do programa pra caramba Valeu, Júnior Um abraço pro pessoal aí Você tem uma pergunta pra fazer pro Dom? Ó, o público que o Romano tocou aí, legal, hein? Valeu, Júnior, valeu, brigadão Você gostou, Júnior? Conhece o Dom Perina? Oi Chegou aí alguma balada dele ou não? Não fui não, mano Mas eu achei da hora o programa, legal Tá legal? Obrigado, obrigado, mano E aí, Júnior, tem alguma pergunta pro Dom? Você contrataria o Dom pra fazer a sua festinha? Chamaria, chamaria sim, com certeza Que responsa agora de pergunta Nossa, aí sim Vocês tão querendo zoar, né? Não, não Tão zoando não, pô Eles tão me zoando É diferente Você já foi pra casa da game, mano Não, aqui o Dom Ele começou com uma equipe bacana de som Muito legal Baileiro Era baileiro Baileiro profe Legal, Júnior Ô, Júnior, pela participação Você ganhou a caneca da BR Store, beleza? Caneca não Copo, pô Um copo aqui, ó O copo, copo Com a logomarca BR Store Na quinta? BR Store É, na quinta que vem Quinta-feira o programa Revival Porque você que não sabe, Júnior É isso aí É de quinta-feira, às nove da noite Logo após o programa Então quinta-feira eu passo aí Beleza Ah, legal Passa aqui pra gente Fica separado aqui pra você Passa aqui pra gente se ver Faz tempo que você não passa aqui, pô É verdade Tá bom? Vou ver se eu trago o disco pra você, lindão Ô, vejo eu Tá bom? Valeu, Júnior Braço, Júnior Fica aí, acompanha a gente aí Valeu, Júnior Abraço Valeu, garoto Com certeza Canta demais Obrigado, Júnior Valeu Vamos aqui, ó A gente tava ouvindo uma mensagem do Marcelo lá de Maceió Vamos ouvir aqui, ó Vamos começar de novo Porque o WhatsApp ele derruba Vamos ver aqui, ó Vamos ouvir Marcelo de Maceió Que aí, galera do canal DJ Boa noite, Willinha Boa noite, Léo Tô aqui na área DJ Marcelo aqui de Maceió Alagoas Mais uma vez Escutando, prestigiando vocês aí, viu Estamos na escuta e operante aqui Valeu? Isso aí, Marcelo Obrigado, velho Valeu, Maceió Tem uma cena Que legal, hein Braço a Maceió Cidade linda Cidade linda É, logo mais a caneca tá chegando pra você aí, Marcelão Manda Coloca no Facebook lá quando chegar Tira umas fotos lá Carvalho, DJ Você toca desde a década de 90 Você chegou a imaginar que No futuro não tão distante Como hoje A gente poderia fazer um programa Nesse nível aí Nessa tecnologia toda O cara de Maceió A galera de qualquer lugar do mundo pode É que assim, né Eu vivo a internet desde os primórdios da internet Tô comecei naquela BBC Que a gente tinha uma hora por semana E só buscava imagem pra ver Não tinha quase nada Não tinha interface gráfica Porque eu também trabalho com tecnologia já há um bom tempo E assim A velocidade que as coisas acontecem, né Tem até uns teoremas aí Que os caras falam que cada vez é metade do tempo E cada vez dobra a velocidade Então a expectativa é em breve Estaremos É muito rápido, né Que cresce Então eu tinha essa expectativa Infelizmente os serviços De internet brasileiros, né Eles são sobrecarregados Embora as empresas sejam Os preços são de primeiro mundo Mas a entrega do serviço é de terceiro As empresas sejam Embora as empresas sejam Internacionais São estrangeiras Elas chegam no Brasil Elas se adaptam àquele jeitinho brasileiro Exatamente Rapidamente Porque dá dinheiro, né Isso é verdade Então assim O que eu acho que a gente faz hoje é milagre Pra ser sincero Porque diante dessa Aquela coisa Todo sábado Antes de começar o programa Ao vivo Eu vou lá Reinicio o moldem Faço aquela mandinga Acendo incenso Faço o que for E às vezes cai Então assim Realmente é uma luta Mas a gente tá aí, né Tá na pista Em 90 Como é que você fazia pra divulgar seu trabalho? Ah, era flyer Só flyer Impresso, né Flyer impresso Porque a gente fala flyer hoje A molecada de hoje já, né Ah, o flyer lá Compartilhou A gente não compartilhava nada Você chegou a colar cartaz? Colava cartaz de noite, né Porque não podia Colar de noite E assim O flyer, né Porque a gente imprimia o flyer E aí tinha os RPs Que a gente falou aqui antes E eles iam nas portas das escolas, né O grande foco Nos anos 90 Eram as escolas, né Era a juventude mesmo Então os caras ficavam na porta da escola lá E aí Os RPs que tinham destaque lá Porque eles assinavam, né Aliás, era um trampo do cacete Porque o cara pegava lá 500 convins Tinha que assinar E uns já faziam carimbinho, né Já iam modernizando o negócio E quem colocava mais gente pra dentro da casa Ganhava prêmios, né Ganhava várias VIPs Ganhava Tinha até prêmio em dinheiro Tinha umas coisas legais Assim pra incentivar a galera E era uma briga, né Era uma briga E aí o cara ganhava VIP Aí o cara fazia uma promoção com os caras O cara já criava, né A turminha dele, né Então, ó Quem de vocês divulgar aí pra mim Também vai ganhar uma VIP, né Então o cara fazia pirâmide já De RP, né Então Mas olha só Era uma maneira mais difícil Mas eram 4 mil pessoas Funcionava Funcionava Hoje você consegue Divulgar pra 10 mil pessoas É que hoje É que hoje Eu vou falar É Tem muito promoter aí Que Não generalizando Mas tem muito promoter Que é folgado, né O cara é promoter E o cara não levanta A bunda dele da cadeira, né Então Ele acha que ele compartilhando Em um monte de grupo Em um monte de lugar E eu sinceramente Eu quase não vejo o flyer Porque é tanto flyer Que mandam pra gente Muita coisa Que tem hora que passa Então assim Eu acho que assim É importante o marketing digital Mas esse Esse approach pessoal Essa coisa da pessoa chegar aí E conversar Olho no olho Mostrar o flyer E quem tiver o flyer Também tem uns descontos Que vale a pena O cara levar Eu acho que ainda funciona É o atrativo Da certeza Eu acho que você atinge Mais pessoas, né Então É o boca a boca ainda Quando você começa Quando você divulga E faz uma boa propaganda Aquela pessoa que ouve Se for uma boa propaganda Bem legal Ela vai divulgar pra outras E vai levando Vai puxando É porque você pega Em São Paulo Tem outro detalhe Que antigamente você falou Antigamente a gente A gente não Lotávamos as casas Pouco Cinco mil pessoas É Era Era sempre milhares De pessoas Quase uma manifestação É E E aí O que aconteceu Hoje em dia Porque naquela época Também só tinha Tinha poucas opções Hoje em dia Você fala assim Eu quero ir numa casa legal Eu posso falar agora Umas quinze Assim Você quer ouvir isso Você quer ouvir aquilo Você quer fazer isso A casa é decorada assim A casa é mais perto É mais barata Ou seja Você tem várias opções E isso É óbvio Hoje em dia Quem coloca quem As pessoas numa festa É Tá bem Modernizou na mesma velocidade Da internet Exatamente Multiplicou Bem legal Beleza Dom Perina Vamos tocar um pouquinho Mais de música Vamos tocar Dar uma quebrada de ritmo Aqui Isso aí Vamos lá Vamos chegar Vamos tocar o último bloco Com DJ Rondon Perina Que tá aqui Separou o que pra nós Agora eu vou tocar Uma babinha Que eu gosto Aqui Everyday People Arrested Development Isso aí tocava na balada Também Os anos 90 Tocava Com a identidade Tocava na parte das flex É Caia a casa Como é que era O black O hip hop Na verdade Sempre Em toda Inclusive nas festas Que a gente tocava De 15 anos Debutante Etc A gente sempre tinha Aquela meia horinha Uma horinha De black music Exatamente Então A black carrega Inclusive Várias vezes eu ouço Pessoas que falam assim Não Eu sou rauzeiro Mas eu não gosto de black E aí é uma coisa Que não entra muito Na minha cabeça Porque a house Veio da black Tudo veio da black Então É minha raiz Também Então eu sempre Carreguei a black music Junto com os meus sexos No disco de house Ter uma versão black Muito comum Os cantores Também As cantoras Principalmente E a black A disco Tudo veio pra house Então Hoje em dia E hoje em dia Eles misturam bastante Isso Vamos nessa aqui Bora Vamos tocar um pouquinho Dessa música aí Que te representa A época que você tocava Na meia hora separada É isso aí É isso aí Vamos de som Esse é o Revival Agora tem